E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Sanodjo, nós estamos aqui no 3DM e hoje eu convido vocês para falar sobre Dungeons. As Dungeons são um importante recurso para a história, para a aventura, para a campanha de Dungeons em Trades. Tanto, essa importância tão grande, que o nome Dungeon faz parte do nome do jogo. As primeiras aventuras, elas eram necessariamente grandes e empreitadas por cavernas, por torres, por cidades iluminas. E isso fornece muito material, muito campo para se trabalhar. Ao contrário, pode-se pensar, muito pelo contrário, realmente não limita a história. Então, o que é uma Dungeon? Uma Dungeon, ela tem algumas características, né? Como eu falei para vocês, poderemos usar cavernas, poderemos usar ruínas, poderemos usar torres. Mas uma grande característica comum a todos esses ambientes é que são ambientes em espaço pintado. São ambientes inóspitos, são ambientes profícios para esconder de monstros, criaturas naturais, aqueles ambientes, são ambientes com pouca luminosidade, em algumas situações com um clima que pode variar muito, de ambientes bem fechados, extremamente úmidos, a ambientes muito secos, a ambientes com presença de lava, se essa caverna, se essa dungeon for próximo de um vulcão. Então, a variação é muito grande. E eu sugiro que você sempre tenha um cuidado especial quando você for fazer o uso de uma Dungeon. Reserve um tempo, estude o local que você planeja para ser a Dungeon. É uma caverna no meio de um bosque próximo de um vilarejo. É uma grande cidade, abandonada, distante de assentamentos humanos. É uma torre que um mago maligno viveu durante muito tempo e essas criaturas que esse mago pode ter invocado acabaram por matá-lo e hoje estão vindo nesse lugar. Então, reserve um tempo para que você possa preparar a sua Dungeon e tornar que seja um simples encontro aleatório, algo memorável para os seus jogadores. Então, esse é o primeiro vídeo de uma série de vídeos em que eu vou trazer para vocês algumas ideias. A gente vai falar sobre onde essa ideia do Dungeon se inspira na realidade. Vamos falar sobre alguns tipos de monstros que podem ser encontrados nas Dungeons. e eu espero que vocês gostem. Se vocês gostarem, sigam essa série de vídeos, recomendem para os seus amigos, deixem o like aqui embaixo e nos sigam nas nossas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram, no YouTube e em mais algum outro canto que o Vinicius vai colocar por aqui. Então, obrigado, sigam o 3DM e até breve.